Hello Finder Vigates! E eu também entrei na onda pessoal e instalei aqui o tão falado Mir 4 Eu não sei se pronuncia assim, mas como é chinês e coreano a gente pronuncia de qualquer forma né Mas então, o que que é o Mir 4 para quem ainda não sabe né É um MMORPG tá pessoal, que ele tem para tudo que é plataforma Tem para PC, tem para Android, celular, tá E qual que é o diferente desse RPG aqui? É que ele produz o gold no jogo, né Você farma no jogo e você pode acabar transferindo isso por um token Que ele tem tecnologia blockchain E você vai conseguir transformar isso em uma criptomoeda, que é o Draco Que obviamente você pode trocar por dólar Ou seja, você consegue farmar dinheiro de verdade no jogo, resumindo bastante né Você vai farmar no jogo E você vai, claro, vai fazer uma carteira e tal e vai conseguir transformar isso aí em dinheiro É uma free, é cilada Bom, tem gente que já tá ganhando dinheiro com isso, tem gente fazendo Inclusive quem me indicou foi um amigo meu que já tá ganhando dinheiro com isso aqui da cidade É por isso que eu instalei que ele vive mexendo com criptomoedas e ações e tal Então eu pensei, ah vou testar né, já que eu gosto de jogar Eu gosto de RPG também, faz tempo que eu não jogo né Eu jogo mais FPS, mas RPG também é legal Então eu acabei instalando para testar E vou dar aqui as minhas primeiras impressões para vocês aqui tá É... O jogo é bom? Eu tô gostando Eu tô gostando para quem gosta de MMORPG É... o jogo é divertido sim A temática é da China antiga tá, da mitologia chinesa Podia ser japonesa, mas tudo bem E... é bacana Então assim ó Ah, e já tá ganhando dinheiro? Bom, eu já consegui juntar 100 mil Que 100 mil dá 1 draco tá pessoal? Convertendo mais ou menos 100 mil dá 1 draco Que vai ser, eu acho que o draco tá 6 dólares Mas como eu tô no começo da minha conta Eu gastei isso tudo upando a conta Não vou guardar isso aí para trocar por dinheiro Eu poderia ter trocado já? Não Porque eu tô no level 33 E... você só consegue farmar, fazer a conversão A partir do level 40 Tá, e leva algum tempo para chegar no level 40 Algum tempo de farming Então... mas dá para juntar Eu já juntei 100 mil Só que claro, eu vou gastar tudo né Mas... não é tão impossível assim Você tem que conseguir o draco com missões Ou você pode minerar Para você deixar minerando Tem que estar com o teu personagem bem forte E com proteção Porque senão alguém vai te matar para roubar O teu... a tua source ali O teu ponto de minério Tá, como vocês podem ver aqui Olha o meu personagem aqui Ah... você customiza ele né Eu fiz um... um soldado da elite aí Do Reich aí Hahaha Mas... então você... Consegue fazer o personagem Vai montar de acordo com o que você quiser Pode montar as tuas guildas Pode criar uma guilda Se juntar a outra Tem alguns requisitos aí né Aí tu fala assim Ah... eu quero... não quero jogar Eu quero só farmar dinheiro Eu só quero entrar para ganhar dinheiro Porque não vai dar Não vai dar porque... Você precisa jogar E você... se você só farmar Você deixar teu personagem fraco Você não vai para frente E se você não curtir o jogo Você vai enjoar também Não vai dar só para farmar Tá... Então a minha sugestão é assim ó... Se você gosta desse tipo de RPG É interessante você jogar e farmar Se você não gosta Tem outros jogos bem mais rentáveis Nesse esquema aí do blockchain tá... Para você farmar criptomoedas Tem outros jogos Pode pesquisar no Google aí Você vai achar coisa bem mais interessante Que esse jogo aqui Mas esse aqui é o único de RPG Que é mais legalzinho Então no caso para mim O ideal é esse aqui Eu já ganhei algum dinheiro com isso? Ainda não Minha conta é nova Tá... eu tenho esse jogo aqui Há uns 4 dias Mas eu joguei umas quê? Umas 5 horas, 4 horas por dia Mais ou menos Eu tenho umas 18 horas jogadas vai Já estou no level 32, 33 Quando eu chegar claro no level 40 Eu vou fazer outro vídeo Obviamente né? Quando eu conseguir realmente Converter alguma coisa Faço um vídeo para vocês aí Pode... Eu sei que vocês vão ficar curiosos Então pode aguardar aí E... Eu também já fiz uma cagada aqui no começo Que... Eu vou fazer um vídeo já... Amanhã já explicando qual foi a cagada Que é para quem está começando não cometer Um erro aí Já adianto que é... Em questão de matar outros players né? Eu não matei nenhum player né? Eu não sou esse tipo de gente Mas eu matei um bot Que conta como um player Eu tenho certeza que era bot E mesmo assim Eu fui amaldiçoado aí tá? Então minha conta já está com ficha suja Mas eu vou limpar ela Eu vou explicar como é que funciona isso aí amanhã Tá? Eu vou deixar esse vídeo pronto Mas ó... Tem um jogo tem em português tá? Os BR estão dominando isso aqui O servidor... Esse servidor que eu estou aqui ó É o servidor recomendado para mim Já cliquei no primeiro que apareceu Ih acredite É da China isso aqui Estou com pin 200, 300 Mas não atrapalha muito No servidor da China já está lotado de brasileiro Você vai achar muita coisa em português ali ó Brocadores Você vai achar esse tipo de clã Imagina no server América né? South America, Norte América Os brasileiros dominaram isso aqui cara É tudo brasileiro Então... Tem muita gente caindo de cabeça nisso aqui Vamos ver o que vai dar né? Mas o jogo é divertido tá pessoal Tem em português Ah outra coisa, o jogo é leve Rodem qualquer PC isso aqui Um jogo super leve E... Encontrei bugs mas nada... Assim, não muitos O que tem de bug aqui Coincidentemente ou não É quando você vai farmar a grana Aí aparece um monte de porém Mas... De resto assim ó... No modo história aqui e tal Bem de boa Bem de boa de upar Bem de boa de farmar Bem de boa de... Conseguir... Tem missões diárias que dá teu gold tá? Então pra quem tá curioso Eu recomendo instalar e testar Tá pessoal? Vou lançar mais coisas aí Esse é só pra dar minhas primeiras impressões aqui Do que que é o Mir 4 E... Por enquanto aqui tô aprovando Beleza galera? É... Auf Wiedersehen und GotMeTunes Ah e não se esqueça de deixar alguma dúvida aí que tenha É... Crítica ou sugestões nos comentários Se a pessoal curte Pra... Me incentivar a fazer mais aí Pro canal crescer né? Pra não estagnar Beleza pessoal? Até a próxima!